Muito bem, agora eu tenho as ofertas do supermercado Querência para esta quinta-feira para você. Te liga nas promoções do dia de hoje, hein? Nós temos aqui, dá para puxar um pouco mais para cá, Mamão Papaya, a unidade Tomate Longa Vida, apenas R$ 1,99. Batata Monalisa, R$ 0,99. Ovos Vermelhos, R$ 13,98. Adivinha, Fernando? Não é o quilo, é a unidade. Perdão, a dúzia, R$ 13,98 a dúzia. Ei, confusão. Melão Espanhol Extra Doce, R$ 1,75. Filé Americano Bovino, R$ 19,95. Ave Natalina Millennium, R$ 6,98 o quilo. Linguiça Daniele Pacote, R$ 800,00, R$ 11,98. Filé, agulha e paleta Sete Bovina, R$ 16,97 o quilo. Cerveja Local Latão, R$ 475,00, R$ 1,99. Lembrando, se beber, não dirija. Bombom Nestlé Caixa, com R$ 300,00, R$ 6,99. Assim que Cerveja Skin Latão, R$ 473,00, R$ 2,38 a unidade. Se beber, também não dirija. Coca-Cola, R$ 3,00, R$ 6,98. Panetone de Luca, frutas e chocolate, R$ 400,00, R$ 5,99. Torta de bombom, isso mesmo, R$ 28,90 o quilo. Está meio estranha essa torta de bombom que o pessoal botou aí. Viu, pessoal do Supermercado Querência, da assessoria, lá está meio, acho que está comendo muita torta de bombom, hein? Muito bem. Olha, Supermercado Querência, ofertas para você todos os dias, todas as horas. Aqui em Erechim, você tem o Supermercado Querência e três endereços. No bairro Aldo Arioli, no bairro Jabuticabau e no centro daquela cidade, na Rua João Pessoa. Um beijo para a minha amiga Silvânia. Passa lá e confere as ofertas do Supermercado Querência. Um beijo para a minha amiga Silvânia.